Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo, da onde vocês estiverem aí, eu não sei onde é o lugar de vocês, vocês me falam aqui, eu só vim aqui, gente, ó, comidinha aqui para as galinhas, ainda tem mais ali para não colocar ali, gente, pedi uma ajuda a vocês, se vocês sabem aí, se vocês conhecem, eu queria que esse meu vídeo chegasse, sabe aonde, gente, reportagem, reportagem lá do Globo Rural, porque, gente, eu estou com muita pena, pena, pena do meu pé de limão, minha gente, meu povo, vou mostrar aqui vocês, olha como é que está, gente, hoje eu estive olhando com o meu pé de limão, que ele é muito bonito, está muito carregado, gente, mas ele está tendo um problemazinho, acho que isso aqui é tipo uma, olha aí, gente, como é que está, ó, está vendo aí, ó, ele está todo, todo, todo desse jeitinho, gente, olha, está vendo, agora eu estive olhando que ele estava com lêndia preta também, sabe, estava um bichinho preto, está aqui, ó, olha como é que é, gente, ó, está vendo, não sei se dá para, porque agora eu arranquei uma folha, aí a folha estava cheinha, está aqui, gente, ó, deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês, porque, ó, vendo como é que está, minha gente, olha aí, ó, olha, olha, gente, o tamanho desse pé de limão e vou mostrar uma folha para vocês, ele era, ele nasce, ele dá um limãozinho bem limpinho, sabe, gente, ó, bem limpinho, está cheio de limão, ó, dentro, mas não tem como vocês ver, eu queria tirar uma, mas eu estou com medo de ficar todo, como é que chama, é, caiu, 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 gente, para lá, aí, deixa eu falar aqui uma coisa, caiu lá do outro lado, aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, sabe, mas, ó, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, olha aqui, meu povo, olha, olha aqui, olha aí, como é que está, né, ó, vendo as folhinhas dele, vocês sabem o que é que é bom, vocês me falam, né, vocês me falam para eu colocar, aqui é meu pé de limão e ali é um pé de laranja que ainda não botou, gente, eu também estou com muita pena desse meu pé de laranja que está perto, né, encostado e aí eu vou mostrar a vocês, aqui é o galinheiro também, que lá de cima, lá naquele pezinho ali de rosa, pessoal, espera aí, ali é a maniva do meu pai, ó, vendo ele limpou tudo e plantou para ali também, gente, eu estou entagoando, depois eu vou mostrar aqui vocês, olha, olha, meu pé de laranja, ó, o pézinho de laranja também está com isso aqui, ó, tá vendo, ó, tá vendo as folhas brancas, ainda não botou laranja, gente, esse pé, isso aqui, ó, o pé de rosa, daquelas folhinhas brancas, eu vou amar linda, ó, tá vendo, aqui as galinhas dormem aqui em cima, pessoal, e olha aí como é que está, ó, vocês achar o que é que é bom, me fala, por favor, pelo amor de Deus, ai, aqui tem mais um bichinho que é meu galinheirazinho, ó, mandei ajeitar, pessoal, tá vendo, mandei a paizinha ajeitar, porque não tem como elas estar soltas, aquelas ali estar soltas, não sei nem como, porque acaba com as plantas, gente, sabe, acaba com as plantas. Vou mostrar ali vocês, isso aqui é um pé de cana, tão docinha, gente, essas canas, ó, bem docinha mesmo, olha o tamanho. Olha, gente, que aguana, ó, tá vendo, é pé de macaxeiro, ó, vai um pé pra lá, ó, pra ali, ó, pra cá também, vou já botar pra esse lado, sabe, porque eu fico, eu fico mudando, gente, sabe, fico mudando. Isso aqui é um pé de moringa, gente, moringa, isso aqui é um, é pra remédio, quero que veja, eu não sei se vocês conhecem aí, me fala, benefício dele. Vocês sabem quem mora assim nessas corias, gente, eu tô com medo de me molar, porque eu tô puxando, sabe, porque eu tô aguando pra esse lado aqui, ó, tá vendo? E aí no mês, gente, eu vou plantar girimum, vou plantar um pé de girimum aí, dois, três, né? Olha como ele tá, o cajueiro, ó, gente, esse ano vai dar muito, bastante caju, tá vendo aí, pessoal? Bastante, ó, ó, tá cheio, cheio, cheio de florzinha, tá vendo, ó, né? Lá é abacateiro, ó, também tá cheio de florzinha, gente, ó, tá vendo, pessoal? E é isso, pessoal, se vocês gostarem do meu vídeo, compartilha, me ajuda, gente, por conta do meu pézinho de limão, gente, eu tô com medo, vou mostrar aqui vocês como é que tá o limão, viu? E tá até aqui também no meu pézinho de goiaba, pessoal, olha aqui, ó, olha a goiabazinha, tá vendo? Dava tanto da goiaba, agora diminuiu mais, sabe? Mas ela também tá tendo, ó, olha aí, ó, tá vendo? Bichinho raio branco, sabe, gente? Aí eu não sei. Olha aí, ó, tem um pezinho de capim santo pra achar, né, na caixeira que eu planto aqui na porta, banana. Gente, eu vou mostrar a vocês, viu? Aqui, ó, como é que tem, ó, de limão. E meus pregadores, olha, meus de limão onde eu planto, ó, que é pra botar pra plantar mais pra frente. Olha, gente, de limão. Não vou mentir. Os limão tão bonitos, gente, ó, olha, mas esse limão, gente, é maravilhoso, cheio de água, sabe? Mas olha aí, ó, como é que ele fica às vezes, ó, tá vendo? Mas esse limão, gente, é muito bom ele, ó, ó, só porque dá esse negócio aqui por conta... Eu acho que é por conta, gente, que tá desse jeito aí, sabe? Aqui é um vídeo pra vocês, pedindo pra vocês me ajudar, né, pra ver se eu chegasse e vier. Porque eles vinham cuidar do meu pezinho de limão, do meu pezinho de laranja. Ai, meu Deus, eu queria tanto. Tá bom.